Tudo Cuidado Viver é coisa de louco É questão de se cumprir ou se perder É questão de falar mal ou falar bem É questão de dizer tudo ou se calar na boca No beijo do amor ou desamor que encontrar Tudo Cuidado é pouco Viver é coisa de louco Tudo Cuidado é pouco Viver é coisa de louco É questão de decidir ou desistir É questão de refletir ou não pensar É questão de vir à tona ou naufragar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Mas é preciso ter contato com a mentira e a verdade que Roteiam por aí, é preciso ter juízo Ou prejuízo pra viver uma vida meia Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Viver é coisa de louco Viver é coisa de louco É questão de se cumprir ou se perder É questão de falar mal ou falar bem É questão de dizer tudo ou se calar Na boca, no beijo do amor O desamor que encontrar Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco É questão de decidir ou desistir É questão de refletir ou não pensar É questão de vir à tona ou não fragar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Mas é preciso ter contato com a mentira E a verdade que rodeiam por aí É preciso ter juízo ou prejuízo pra viver uma vida ou minha Mas é preciso ter contato com a mentira E a verdade que rodeiam por aí É preciso ter contato com a mentira É preciso ter contato com a mentira É preciso ter juízo ou prejuízo pra viver uma vida ou minha É preciso ter contato com a mentira Todo cuidado é pouco É preciso ter contato com a mentira Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco É preciso ter contato com a mentira É preciso ter contato com a mentira